Flávio Bilic, no YouTube, Mensageiro Celestial Virtual, Albertina Berkenbrock. 16 anos da beatificação de Albertina foi o reconhecimento de suas virtudes heróicas. Hoje, 20 de outubro de 2023, para a glória de Deus e grande alegria de toda a igreja, celebramos o 16º aniversário da beatificação da bem-aventurada Albertina Berkenbrock. Todos os cristãos, das mais variadas igrejas, podem se alegrar conosco, porque estamos recordando o testemunho de alguém que amou Jesus com todas as forças de seu ser e, inclusive, com oferenda de sua própria vida. Albertina se tornou, assim, um expoente para nossa fé cristã. Ao declará-la bem-aventurada, o saudoso Papa Bento XVI, no final daquele ano de 2006, em nome de nossa igreja, reconhecia as virtudes heróicas vividas e defendidas pela nossa santinha, inclusive com o derramamento de seu sangue virginal. O seu martírio aconteceu no dia 15 de junho de 1931, quando ela tinha 12 anos e enfrentou seu agressor, numa tentativa de estupro. Quase um ano depois, em outubro de 2007, aqui em Tubarão, aconteceu a grande e inesquecível solenidade para tornar oficial a declaração sobre a Albertina. Jamais esqueceremos o descerramento daquele grande painel, nos umbrais de nossa catedral, desvelando o rosto lindo de nossa querida Beata. E a multidão de fiéis, milhares de pessoas, louvavam a Deus e aplaudiam a santinha que nasceu aqui na nossa região, em Maruí, na comunidade de São Luís. Ao celebrarmos estes 16 anos da beatificação de Albertina, podemos pensar nas virtudes que ela cultivou dentro de si e que podem servir de inspiração para todos nós. Ela era profundamente respeitosa no ambiente familiar, servindo aos seus pais com obediência e aos seus irmãos mais novos com dedicação. Ela era muito religiosa, participava da reza diária do terço com sua família, auxiliava sua mãe na limpeza da capela de São Luís e nos enfeites dos altares, e era presente às funções religiosas que aconteciam ali. Respeitosa de todas as pessoas, não cultivava preconceito algum em seu coração. Era atenciosa e diligente com um casal de empregados que morava no terreno de seu pai e cuidava das crianças deles, tinha um comportamento exemplar no relacionamento com seus colegas de escola e de catequese, era admirada pelo seu jeito tímido e recatado de ser, tratando com educação as pessoas de todas as idades. Neste aniversário de sua beatificação, recordamos os bispos de nossa diocese que trabalharam e trabalham na causa de Albertina. Nossa gratidão ao padre Sérgio Jeremias, por seu incansável trabalho para a canonização. E também aos devotos que se recomendam a intercessão da Santinha com tanto amor e fé. Por isso, nesta data especial, queremos pedir que ela interceda a Deus por nós, seus devotos, em todas as nossas necessidades. O Santuário de Albertina é um lugar de intercessão, de rezar, de receber graças e milagres. Venha rezar no Santuário de Albertina. Que ela interceda pela humanidade, especialmente neste tempo de tantas guerras e violências que ferem o sonho de Deus para nós. Albertina amava e sabia perdoar. Podemos aprender com ela a sermos santos e santas também. Para comemorar os 16 anos da beatificação de Albertina, o Santuário em São Luís permanecerá aberto o dia todo e, à noite, às 19 horas, haverá uma missa de ação de graças. Albertina Berkenbrock, rogai por nós! Amém! Inscreva-se, dê seu like se você curtiu e compartilhe. Mensageiro Celestial Fim Música Música Música